Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Devo dizer que é um prazer enorme estar aqui à conversa convosco um bocadinho. Queria também dizer que é uma honra para nós todos estarmos aqui hoje nesta casa a falar sobre desporto. Desporto vai ser o nosso tema. Eu penso que toda a gente tem muito claro sobre os benefícios do desporto. Quem é que pratica desporto aqui neste grupo? De uma forma mais ou menos empenhada. Vai lá, bastantes braços, mesmo assim, fico contente. Mas, dizia eu, todos nós temos mais ou menos claro quais são os benefícios do desporto. Principalmente os benefícios físicos, toda a gente já ouviu falar disso. Mas, eu penso, e vocês sabem também, que o desporto traz muitos mais benefícios para além do bem-estar físico e da qualidade física. Traz muitos outros benefícios. E por isso eu hoje queria vos contar, queria partilhar um bocadinho convosco a minha história, a minha história no desporto. E com isso eu queria passar-vos uma ou duas mensagens muito claras, que eu depois vou esclarecer no final. Mas o meu desafio para já era que vocês, ao acompanharem a minha história, conseguissem ir percebendo, aos poucos, quais são as mensagens mais importantes que eu vos quero passar. Está bem? Vou tentar não me alongar muito. Vocês sabem, eu partico de desporto há muitos anos. As minhas histórias são muitas, às vezes eu entusiasmo. Mas vou tentar ser sintética para que depois vocês possam pôr o dedo no ar e a partir daí eu responder exatamente às vossas curiosidades. Está bem? Para partilhar um bocadinho a minha história convosco, eu escolhi duas fotos, que são as minhas fotos preferidas. Toda a minha carreira desportiva são estas duas. Esta é a primeira, foi tirada em janeiro, no dia 13 de janeiro deste ano, quando o Rally Africa Race terminou e eu consegui ser a vencedora da categoria camião. E dito isto, se calhar não é suficientemente para demonstrar o meu orgulho, eu queria vos dizer também, que eu consegui ganhar a categoria camião tendo um camião de série, tendo um orçamento muito mais baixo que as outras equipas e uma equipa bastante mais pequena. Portanto, por essas razões todas, fui, ou sou até o momento, a única mulher a nível mundial a ganhar a categoria camião e, portanto, tendo estes aspectos por base, ainda me deixa mais orgulhosa. E uma outra fotografia que foi tirada no ano 2000, que foi quando eu, pela primeira vez, consegui terminar o Rally Dakar de moto. E para mim foi um momento de grande alegria, era a minha terceira tentativa e eu estava ali completamente realizada e feliz. É claro que vocês, com esta... Eu começo aqui a nossa conversa a puxar para os galões, não é dizer que sou muito boa, fiz muito bem nas motas e fiz muito bem nos caminhões, e vocês começam a ir a tentar fazer a avaliação da minha pessoa, a tentar perceber que tipo de pessoa sou eu e já têm assim uma ideia mais ou menos formada, não é? O que é que vocês acham? O que é que vocês já pensam sobre mim? Sou uma pessoa persistente, ok. Se calhar alguns pensam assim, ah, anda de moto desde que é pequenina, é ou não é? Normalmente as pessoas pensam que eu ainda não andava a pé, já o meu pai me tinha dado uma moto para eu começar a andar, portanto, para mim era muito fácil. Se calhar há quem pense aí que eu sou uma Maria Rapaz, que sempre andei com brincadeiras de rapazes, não é? Eventualmente que tenho muito dinheiro para andar nestas coisas das corridas, porque os esportes motorizados são desportes relativamente caros, como vocês sabem, ou que a minha família sempre esteve relacionada com motas ou com caminhões, eu estou aqui para vos dizer que nada disso aconteceu no meu caso. Comecei a andar de moto muito tarde, tirei a carta de moto, já tinha os meus 21 anos, e a minha primeira prova de competição, eu fila, já tinha 27. Portanto, não comecei cedo a andar de moto, comecei, pelo contrário, bastante tarde. Nunca fui de uma Maria Rapaz, cresci a brincar com bonecas, a brincar às casinhas, a fazer rendas e bordados, a ler romances cor-de-rosa, como vocês provavelmente gostam de ler, e tive uma educação francamente tradicional, ou seja, aquela de educação caracterizou a nossa sociedade até aos tempos atuais, em que as mulheres faziam determinadas coisas, os homens faziam outras, e portanto as atividades estavam perfeitamente separadas. E portanto, nada de confusões. Uma mulher que fizesse coisas de homem era até mal vista, não é? Como vocês sabem. E portanto, eu cresci com essa educação. E por isso, vocês agora perguntam assim, então, mas como é que dessa base começa a andar de moto e a fazer corridas e a fazer corridas de caminhão? E eu, para além disso, antes de vos explicar, queria-vos dizer que quando eu comecei com esta brincadeira das motas, ela aparece assim na minha vida muito por acaso, não era nada que tivesse planeado, eu queria-vos dizer que eu era uma pessoa muito diferente daquela que sou hoje. Quando eu tinha a avó de cidade e estava assim sentada nos bancos da escola e os meus professores convidavam ilustres convidados para vir conversar connosco, eu era uma rapariga absolutamente diferente daquela que sou hoje. Para já, em termos físicos, muito lindrinhas, extremamente magrinha, sem musculatura nenhuma, sem capacidade física nenhuma, nunca praticava desporto, ao contrário de alguns de vocês. E em termos de personalidade, era uma rapariga muito tímida, muito insegura, sempre metida no meu cantinho, sempre na esperança que ninguém desse por mim, que ninguém me visse, que ninguém reparasse que eu estava presente, porque de facto era uma pessoa muito metida comigo própria. E portanto, deste tipo de pessoa, aquela pessoa que começa a andar de motas e a fazer corridas, vai um salto muito grande, é ou não é? E foi assim que eu comecei a fazer a minha primeira corrida de mota. Eu lembro-me que as motas começaram por ser apenas um passeio de fim de semana, eu andava a passear no meio do Alentejo com os meus amigos, até que um deles, um dia, decidi fazer uma prova de competição e desafiou os outros todos para ir. Ora, naquela altura, eu era daquelas pessoas que queria muito ir com os meus amigos, andar de mota ao fim de semana, mas eu vou-vos dizer, como eu estava a dizer, tive uma educação muito tradicional e, portanto, eu era medricas, tinha medo de tudo. E quando eu falo do que eu sentia quando andava de mota naquela altura, eu tinha medo de andar depressa, tinha medo de andar devagar, tinha medo de virar para a direita, tinha medo de virar para a esquerda, tinha medo de subir, tinha medo de descer, tinha medo de tudo. E de uma maneira geral é assim que nós caracterizamos as raparigas. As raparigas têm medo de tudo, sentem-se inseguras com tudo e mais alguma coisa. E eu tinha realmente esse sentimento de insegurança, de incapacidade, não me achava forte para fazer coisa nenhuma, não me achava capaz de fazer coisa nenhuma. mas os meus amigos iam andar de mota, havia uma pessoa muito especial para mim que também ia andar de mota, que é o meu marido, e eu queria ir também e não queria ficar em casa. A última coisa que eu queria era que ele dissesse assim, ah, eu hoje vou andar de mota com os meus amigos, eles são muito mais rápidos que tu, hoje ficas em casa. E eu tinha um medo terrível que ele me dissesse isso e, portanto, esforçava-me por andar sempre com ele e acompanhar o ritmo dos rapazes. E, portanto, eu comecei a perceber que o meu confronto com esses medos, comecei a perceber que esses medos estavam só na minha cabeça. Ou seja, eu tinha medo de descer, é um facto, e sentia muito medo, mas depois de fazer a descida, olhava para trás e, afinal, o medo era da minha cabeça, portanto, não houve problema nenhum de fazer aquela descida íngme ou fazer uma subida complicada ou fazer fosse o que fosse. E, a partir daquele momento, eu comecei a perceber que eu podia lutar contra os meus medos e as minhas inseguranças e isso foi um grande desafio para mim. Mas, quando os meus amigos todos decidiram fazer uma prova de competição, eu, claro, naturalmente, o que é que vocês acham o que eu fiz? Claro, pus-me à parte, eles vão fazer uma prova de competição. Mas, eles olharam para mim e disseram, não, não, tu tens que vir connosco, tu também és capaz, tu andas connosco ao fim de semana, tens que vir, e há outras raparigas. Eu dizia, não, eu não sou capaz, não tenho físico, eu canso-me muito rapidamente, antes de 50 quilómetros já fico completamente cansada, como é que eu vou fazer 300 quilómetros? E pensava comigo, bom, vou Lisboa-Algarve, são 300 quilómetros por estrada, chego lá toda cansada, como é que eu vou fazer 300 quilómetros ou salto em cima de uma moto, numa prova de competição? Não sou capaz. E eles insistiam, não, e tens que vir, e tu és capaz, tu és capaz, e tu andas connosco, e tu também sabes andar, tens que vir. E aquela maneira dele de estar em relação à minha pessoa deu-me um voto de confiança muito grande. E eu pensei assim, os meus amigos acreditam que eu sou capaz, será que eu sou capaz? E lá fui eu fazer a minha primeira prova de competição. Vou-vos dizer, a adrenalina subiu ao máximo, mas passado 100 quilómetros, eu já não me conseguia mexer em cima da moto. Eu tinha dores nos músculos todos, eu cerrava os dentes e só pensava, eu tenho que conseguir. De forma nenhuma, eu queria desanimar, desiludir os meus amigos. Eu tinha que conseguir. E lá me esforçava imenso para continuar. E esta corrida, que era o Grândula 300, portanto, na Serra de Grândula, com 300 quilómetros, tinha várias ribeiras, eu caí numa delas, e não consegui logo levantar a moto do chão. O motor ficou cheio d'água, não trabalhou mais, e, portanto, eu tive que desistir daquela prova. Mas se vocês fossem naquele dia perguntar quem era a pessoa mais feliz do Grândula 300, não era o rapaz que tinha ganho. Era eu que tinha desistido. Porque eu tinha feito quase os 300 quilómetros. Eu desisti por volta do quilómetro 270. Portanto, eu tinha feito praticamente tudo. E nesse dia, eu percebi, realmente, que nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós pensamos que somos capazes. nós limitamos a nós próprios. Nós dizemos a partir de eu não sou capaz. Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que vieram ter comigo e me diziam assim ah, eu não sou capaz de fazer o que tu fazes. Eu dava vontade de responder não és capaz porque não queres. Eu também achava que não era e depois acabei por ser. A partir desse dia, vou-vos dizer, eu fiquei com a sensação de paixão em relação ao todo terreno. Eu fiquei verdadeiramente apaixonada pelo todo terreno. Vocês não sei se sabem, se já experimentaram essa sensação de paixão, mas a gente não para pensar, eu pensava os dias todos o que é que eu faço para arranjar físico, o que é que eu faço para arranjar técnica, o que é que eu faço para arranjar dinheiro, o que é que eu faço para treinar, para ter tempo para me organizar. Aquela ideia ficou na minha cabeça de tal forma que eu fiz todas as corridas que vieram a partir dali. Nunca mais parei. Fiz as provas todas no campeonato nacional, sempre a tentar melhorar, sempre a lutar contra os meus medos e as minhas dificuldades e as minhas incapacidades. Fui melhorando, 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 até que chegou um dia que eu dei comigo nas minhas tarefas domésticas a refletir e a pensar que eventualmente estava na altura de abandonar a competição. Enfim, já tinha feito o campeonato nacional durante vários anos, ganhava quase sempre a taça das senhoras, enfim, já tinha alumidade, queria ter filhos como todas as mulheres querem e comecei a ponderar seriamente a abandonar a competição. E lembro-me naquele momento de pensar assim, epá, vou deixar de fazer corridas de moto e não experimento fazer uma corrida em África. Eu que ensino aos alunos na escola como é que se formam as dunas? Nunca vi nenhuma. E naquele momento eu imaginei-me montada em cima de uma moto enorme, toda equipada pelo deserto de fora e aquela imagem disso-me tanto foi tão forte para mim que nunca mais me saiu da cabeça. E pouco tempo depois dei comigo a enfrentar a televisão a ver as imagens do Rally Paris-Dakar e dei comigo a pensar não, eu sou capaz de fazer uma prova grande como aquela, sou capaz de andar numa moto pesada, eu quero fazer o Dakar. e naquele momento foi como se eu tivesse crescido uns centímetros em altura. Eu senti-me realmente uma força enorme e achei que nada me derrubava. A partir dali, aquela ideia entrou na minha cabeça como uma obsessão. Eu sou capaz de fazer o Dakar, tenho muito espírito de sacrifício, tenho uma grande capacidade de trabalho, tenho uma grande capacidade de dedicação, de empenho, eu vou fazer o Dakar. Então, falei com o meu marido e fiz-lhe a proposta. E o que é que vocês acham que ele me disse logo? Estás louca? Onde é que tu pensas que vai fazer o Dakar? Nem pensas nisso. Tu achas mesmo que és capaz de fazer uma prova grande e difícil como aquela? Não, tu não vês que aquilo é uma prova só para homens e de barba rija? São poucos aqueles que terminam, dizia ele. Eu fiquei muito em estado de choque porque ele sempre tinha colaborado, sempre tinha ajudado a fazer corridas. Mas tu sempre me ajudaste agora que eu te faço uma proposta de fazer uma prova e tu dizes-me que não? E ele dizia, mas tu não vês que essa prova é grande mais? É um passo maior para a nossa perna, não é assim que se costuma dizer? E onde é que vais arranjar o dinheiro? Eu dizia, bom, eu vou à procura de patrocínios. Ok. Então, eu como é uma pessoa inteligente, diz-me assim, tá bem, se arranjares dinheiro a gente vai. E achou ele que tinha o problema resolvido, que eu nunca mais o ia chatear com esta história das corridas. Mas aconteceu que eu comecei de facto a trabalhar nessa área e comecei a contactar vou dizer entre aspas todas as empresas grandes do país a tentar arranjar patrocínios para conseguir correr e assim muito rapidamente tive ali uma golpada de sorte e consegui alguém que me emprestou uma mota e alguém que me deu dinheiro para as inscrições. E eu fiquei super feliz, vou ao Dakar. E eu já dizia, mas tem calma, ainda te falta muito dinheiro, não importa, mas a gente começa já a preparar a mota e começamos a organizar as coisas e foi isso que eu fiz. Bom, como eu vos disse há bocadinho, esta ideia do Dakar foi uma obsessão que entrou na minha vida. Eu estava mesmo determinada a fazer o Dakar e a conseguir ser daquele pequeno grupo dos cento e tal que partem, às vezes terminam 20, 14, 15, são muito poucos aqueles terminam, mas eu queria estar nesse grupo que chegava lá à praia de Dakar e tirava aquela fotografia de grupo. E portanto, eu comecei a trabalhar para isso. E houve uma coisa muito gira na minha vida que eu vou fazer questão de vos dizer. É que eu passei a viver o Dakar 24 horas por dia. A minha maneira de ser era, o que é que eu preciso para chegar ao fim? Nunca, uma única vez só, naqueles dias todos, daquele ano, eu parei para pensar assim, então e se eu não acabar? Então e se eu não chegar ao fim? É que nem sequer essa ideia se aproximou da minha cabeça. A minha maneira de estar é, o que é que eu preciso para chegar ao fim? E para chegar ao fim eu precisava de muita coisa, inclusive precisava treinar, mas eu não tinha possibilidade de fazer um Dakar antes de ir para lá, não é? Então o que é que eu fiz? Eu transformei as minhas 24 horas por dia num Dakar. E todas as pequenas dificuldades do meu dia a dia, todos os pequenos problemas que me surgiam, eu perguntava a mim própria, então como é que é? Não és capaz de resolver esse problema? Então queres ir para o Dakar, que é uma prova muito mais difícil e esta pequena coisa não és capaz de resolver? Vamos lá resolver. Então eu comecei a perceber que eu era capaz de encontrar a solução para todos os problemas e mais alguns. Vocês conseguem imaginar o que é que a pessoa sente quando percebe? Antes, estava sempre pendurada no telefone a pedir ajuda a este e a aquele e de repente eu era capaz de resolver os meus problemas todos. E isso fazia-me sentir uma força magnífica. e eu sentia cada dia que crescia e que me tornava mais capaz e mais apta e mais forte e mais inteligente e mais tudo. E isso foi uma coisa fabulosa para mim. Até que, de facto, pronto, chegou ali a véspera do Dakar, eu vou contar assim os pormenores porque tem graça, faltavam 15 dias para pagar a última trans das inscrições, da inscrição, e o Jorge vem até comigo e pergunta-me assim então, temos 15 dias para dar o último pagamento. Onde é que está o dinheiro todo que tu dizias que achavas, que ias encontrar? E então, nesse momento, o mundo, para mim, desmoronou-se porque eu percebi que, de facto, não tinha dinheiro, não tinha atingido o meu objetivo. E eu dizia, não, mas eu estou à espera da resposta tal, a empresa tal, diz-me que é amanhã e a outra dizia que era 15 dias depois e a outra no dia tal e no dia tal e a reunião de marketing vai ser no dia tal e se eu hoje pegasse o telefone e telefonasse para essas empresas que já davam a mesma resposta. Mas, eu até aquele momento não tinha conseguido mais dinheiro para pagar as últimas despesas, ou seja, tinha uma boa parte preparada, mas não tinha dinheiro para pagar as viagens, os aviões, tinha para o combustível, para aquelas despesas de última hora. E, portanto, o não ter dinheiro impedia medir. E eu já tinha tudo preparado, já tinha pessoas que tinham apostado em mim. Portanto, eu senti-me numa posição completamente encurralada e percebi que tinha feito uma grande geneira e nem sequer nunca tinha pensado nas consequências daquilo que estava a fazer. Por quê? Porque eu queria muito ir ao Dakar e queria muito chegar ao fim. Então, qual foi a solução? Perguntava-me, então, o que é que vais fazer? Eu digo, só se pedirmos o empréstimo. Eu dizia, mas tu estás completamente maluca, quem é que vai emprestar dinheiro para fazer-te o Dakar? Bom, um dos meus cunhados trabalhava na altura na dependência da Caixa Geral de Depósitos de Montijo, fui lá falar com ele. Ele diz, está bem, podemos fazer a proposta e depois perguntou-me, então, o que é que queres pôr na fundamentação? Eu disse, bom, eu quero dinheiro para fazer o Dakar, achas que ponha isso? Ele disse, está bem, vamos pôr, então, depois pediu-me para eu ir lá levar o comprovativo em que eu me tinha inscrito, tal, tal, pronto, conseguiu o empréstimo e arranquei para o Dakar. Vou-vos dizer, a corrida correu mal, eu não sei se vocês podem imaginar o que é correr mal, é correr muito mal. No primeiro dia, eu ia na estrada e já não tinha, o pneu de trás já estava todo desfeito. Eu lembro de pegar no telefone, telefonava o meu marido e dizia-lhe, Jorge, estou na beira da estrada, já não consigo andar mais, a gente já está a raspar no chão, temos que pôr a moto na carrinha e levá-la até lá abaixo. Ele diz-me assim, olha, estás com um problema, o nosso problema é maior que o teu, temos um problema nos rolamentos da carrinha, ela não anda, é dia 1, está tudo fechado, não sabemos se vamos sair daqui hoje, portanto, desarrasca-te. E esta palavra ficou-me na memória, desarrasca-te, eu fui-me desarrascando todos os dias. E no dia 1, o jornalista da SIC anunciou que a Elizabeth já sim tinha desistido do Dakar, e no dia 2, teve que corrigir, não, a Elizabeth continua em prova. E no terceiro dia, ele voltou a dar a notícia, a Elizabeth desistiu do Rally com o problema assim, assim, e no quarto dia, ele teve que voltar a corrigir, porque eu ainda continuava em prova. E no dia 5, ele voltou a dar a mesma notícia, e no dia 6, ele voltou a corrigir. E no sétimo dia, eu não vos estou a contar as histórias, porque elas são muitas, são giras, mas depois a gente tinha que ficar aqui muito tempo. No sétimo dia, de facto, eu tive um problema enorme que me obrigou a desistir da corrida. Foi um problema em que, vou contar um bocadinho, pronto, não consigo deixar de contar. Eu ia para o deserto fora e a certa altura começo a sentir o volante a abanar com muita força. E parei e percebi que de facto os parafusos se tinham alargado um bocado. então saquei das ferramentas e apertei os parafusos. E continuei, entrei pelas dunas fora da Mauritânia e comecei a subir e a ateger aquelas dunas e de repente lá vai um grande trambolhão. E quando vou tentar pôr a moto em pé, não conseguia pôr a moto em pé, porque ela era muito pesada. E tento aprumar muito ali com a posição correta, fazer muita força e quando faço muita força, estava sozinha, tinha mesmo que levantar a moto do chão, fico com o volante na mão, a moto fica lá embaixo. E perante isto, eu fiquei completamente destroçada, porque eu já tinha tido tantos problemas, eu já estava tão atrasada naquele dia, já tinha tido um problema antes, me tinha atrasada imensa a sua resolução, que eu fiquei destroçada a olhar para aquilo. Mas, qual é que era a minha maneira de estar? Eu estava ali para chegar ao fim, não é? Eu tinha-vos dito o que é que eu preciso para chegar ao fim. Eu tinha tudo o que precisava, eu percebi que o meu problema era que o mecânico tinha posto nos mesmos parafusos o suporte do volante, naturalmente, o suporte do GPS, o suporte do roadbook, do amortizou-direção, e não pôs uns parafusos mais compridos. Logo, o parafuso estava preso ali à moto por um fiozinho de rosca e com os trambolhões, com as vibrações, aquele fio de rosca cedeu. Mas, eu tinha comigo uns sem fim enormes, umas roscas enormes, e tinha comigo uma serra e conseguia improvisar os parafusos para pôr a moto a trabalhar. E sei que, a certa altura, depois aparece lá o caminhão-vassoura para me levar, eu dizia que não, que não ia com eles, que tinha um problema para resolver, mas que ia resolver e ia continuar. O homem, que tem uma dimensão humana enorme, ajudou-me a resolver o problema. E depois, eu vesti o blusão, pus o capacete, e ele começou a dizer que estava muito cansada, disse que não tinha condições, é quase noite, não tinha condições de continuar, é melhor viz conosco. Eu dizia que estava aqui para fazer o Dakar todo, portanto, vocês podem ir embora, que eu vou fazer tudo até o fim. mas tu estás extremamente cansada, é melhor tu pensares bem, não, não tem problema, eu vou-me embora. Sentei-me em cima da moto, ponho o capacete, carrego no botão do arranque elétrico, e a moto, pura e simplesmente, não quis andar. O motor não pulou. E eu não percebia porque é que o motor não trabalhava. Naquele momento, ninguém percebia. E o homem dizia assim, Elisabeth, tu tens de tomar uma decisão, ou vens connosco, ou ficas. Porque tens um problema elétrico, e os problemas elétricos podem se desenvolver em 20 minutos, podem ser em vários horas e em muitos dias, portanto, tens de tomar a tua opção. E eu dizia, não, comecei a tirar o blusão, a tirar o capacete, a tirar as ferramentas, eu estou aqui para fazer o Dakar todo, eu fico. Ele dizia, mas Elisabeth, tu não estás em condições, estás muito cansada, o sol está a pôr, é quase noite, como é que tu vais continuar sozinha, já os concorrentes passaram todos. E eu aí comecei a pensar, de facto, ok, eu estou aqui para fazer o Dakar todo, ok, mas eu pedi dinheiro prestado, tenho a moto para pagar também. E se eu cair e não conseguir levantar a moto, como é que eu faço? Agora tenho que assinar a declaração de responsabilidade em como o caminhão-vassoura vai-se embora sem mim, fui eu que não quis ir com ele. Se eu cair, não conseguir pôr a moto em pé, se tiver um problema e não conseguir avançar, tenho que chamar o helicóptero porque o caminhão-vassoura já está para a frente, o helicóptero leva-me a mim, eu vou perder a moto, mas a moto ainda tem que apagar, como é que eu vou fazer isto? Então, nesse momento, eu tomei, de facto, a decisão de pôr a moto no caminhão-vassoura, a moto não trabalhava, eu não podia continuar, mesmo o mecânico-ano demorou imenso para encontrar o problema, mas para mim foi como se eu tivesse assinado a minha certidão de óbito e tivesse decidido eu pôr a moto no caminhão-vassoura e eu ter posto fim à minha corrida. E isso foi extremamente violento para mim, porque até aquele momento eu não tinha nunca pensado que podia eventualmente desistir. E foi extremamente doloroso. eu vim para casa, fechei-me em casa, envergonhada, triste, não queria ver ninguém, tantas pessoas tinham apostado em mim, tantas pessoas que tinham apoiado para que eu fizesse o rally e eu tinha fracassado, tinha enganado toda a gente, não tinha conseguido chegar ao fim, que era aquilo que eu queria. E lembro-me que nessa altura, quando eu comecei, nesses dias que eu estive lá fechada em casa, que também não foram muitos, comecei a ver o que é que a imprensa tinha dito sobre mim. Comecei a ver os recortes dos jornais e das revistas e encontrei um recorte de jornal que mexeu verdadeiramente comigo. Dizia ao jornalista que já tinha visto muitas mulheres tentarem terminar o Dakar, mas fricamente tinham corpos de homem. Dávamos parabéns pela coragem, mas não acreditava que aquela rapariga da espécie de Franzine conseguisse aguentar mais de sete dias. Ora, eu desisti aos setem dias e a primeira coisa que eu pensei é que foi por pouco que não perdeu porque eu aguentei uma semana, não é? Desisti só ao sétimo dia. Mas depois, este recorte, esta notícia, fez-me perceber que de facto ninguém acreditava em mim. Acreditava eu, acreditava o meu marido e se calhar as outras pessoas não acreditavam, por isso eu nunca tinha conseguido arranjar dinheiro para continuar, não tinha conseguido arranjar dinheiro para pagar as últimas despesas do Dakar. E isso mexeu imenso comigo e a partir daí ficou um desafio enorme. Mas claro, eu estava em uma má situação, já não tinha dinheiro, tinha uma dívida ao banco para pagar e naquele momento eu percebi que tinha que abandonar a competição. Mas a vida tem destas coisas e quando nós queremos muito uma coisa, às vezes parece que há uma espécie de milagre que acontece. E de repente, eu estava a ter uma reunião com alguém que se predispunha a pagar-me o Dakar quando eu achava que já não ia fazer mais corridas. E eu volto ao Dakar do ano 99, portanto, o primeiro foi em 98, eu voltei ao Dakar em 99. Já sabia tudo, já estava muito bem preparada, as coisas correram muito bem, de repente, entra na Mauritânia, há aquela grande etapa de lunas, areia mole, estão a ver aquela situação que a moto faz um grande esforço, a certa altura a moto fica enfiada na areia e eu vou aos trambolhões para a frente porque a areia é mole, a moto tinha um defeito de conceção, há uma peça que derrete, o motor parte. E eu desisto mais uma vez e venho para casa frustrada mais uma vez por não ter conseguido terminar o Dakar. Mas percebi que a culpa não era minha, era sempre a mecânica que fraquejava, ou seja, eu era a supermulher, afinal, eu era capaz, as motas é que não prestavam. então decidi ter uma conversa séria com o patrocinador e convenci-o de que, de facto, os rapazes andavam lá todos agrupados dois a dois, os pilotos da frente levam sempre o que a gente chama mochileiro para os ajudar se eles tiverem um problema, os trás agrupam dois a dois, três a três, e eu andava lá sozinha com uma moto pesadíssima, não, eu tinha que tirar alguém para me ajudar. Então convenci o patrocinador a dar-me dinheiro para fazer equipa com outro piloto e fomos os dois. Foi fantástico. Já tinha uma experiência enorme de dar casa, já tinha feito duas vezes, sabia como é que as coisas todas se faziam, estava prontíssima para ir fazer. Este rally, a preparação foi muito má, correu tudo muito mal. O último teste fizemos à mota, ainda íamos na ponte vasta da gama, já um dos motores tinha partido, mas depois o rally começou, começou a fluir e correu muito bem. E eu cheguei ao fim e consegui terminar o rally pela primeira vez e ganhar a Taça das Senhoras. Eu era a mulher mais feliz, não vou dizer do rally, era do mundo, não havia outra. Eu tinha trabalhado tanto, eu tinha-me esforçado tanto, desde aquela ideia louca do Dakar, eu nunca mais tinha tido fins de semana, nem feriados, nem férias, nem coisa nenhuma, sempre a trabalhar, sempre a tentar construir, sempre a tentar melhorar. E eu era uma mulher realizada, tinha conseguido terminar o Dakar. O Dakar este ano tinha terminado no Egito, ao pé das pirâmides, estavam lá imensos portugueses, eles vinham ter comigo, davam-me os parabéns, e diziam parabéns, e lhes dava, e te foste fantástica, conseguiste finalmente realizar o teu sonho, conseguiste terminar o Dakar, e estás-te parabéns, porque ganhaste a Taça das Senhoras. E eu, de facto, o meu sorriso era de orelha a orelha, mas depois, curiosamente, todas as pessoas me davam umas malditas palmadinhas nas costas, em que diziam assim, mas tiveste sorte, que o Dakar este ano teve menos de quatro dias. E de facto, o Dakar tinha sido anulado quatro dias, as pessoas diziam que eram os dias mais difíceis, e eu com aquilo tudo percebi que as pessoas continuavam a não acreditar que eu fosse capaz de fazer o Dakar todo se ele tivesse as etapas todas. E lembro-me quando cheguei a casa, o meu marido propôs-me que de facto a gente abandonasse a competição. Ao fim e ao cabo, dizem a ele, já fizeste o que queria, já terminaste o Dakar, ganhaste a Taça das Senhoras, nunca mais vais conseguir ganhar, porque todas elas têm muito mais condições do tu. Vamos fazer outras coisas, há tantas coisas giras na vida, a gente não ganha nada com isto. Vamos à procura de outro óbvio giro. E eu nessa altura, vocês já calculam qual foi a minha reação, ou não? Usei todos os truques que as mulheres usam para convencerem as outras pessoas quando querem qualquer coisa, desde churamingar, fazer birrinhas, pôr todos os argumentos, aquelas coisas. Eu disse, não, eu quero provar a toda a gente que sou capaz de fazer um Dakar duro e difícil, quero voltar outra vez. E eu gostava de salientar isto, porque a minha meta, o meu objetivo, não era honra nem glória, eu só queria terminar o Dakar, queria que as pessoas percebessem que eu era capaz de terminar um Dakar, um Dakar que fosse duro e que fosse difícil e que fosse reconhecido como todos, por todos, como um Dakar a sério. E naturalmente, eu engoli as minhas próprias palavras, não é? Como se costuma dizer. Voltei ao Dakar no ano seguinte, com um outro piloto, já não foi o Mário Brás, foi o Pedro Machado, um mecânico de profissão, que foi muito bom face àquilo que eu tive que enfrentar a seguir, mas este Dakar que eu fiz no ano 2001, não só foi um Dakar extremamente difícil em termos de percurso, com muitas pedras, muitas dunas, muitas ervas, etapas muito longas, muito lentas, foi de facto um Dakar extremamente difícil, como eu vivi uma circunstância muito particular que não lembra a ninguém acontecer. Neste Dakar, na passagem da fronteira de Marrocos para a Mauritânia, o meu carro de assistência pisou uma mina e eles foram todos evacuados para o hospital e eu fiquei sozinha. E vocês devem imaginar que eu fiquei sozinha num estado lastimável porque, bom, eu estava ali para fazer uma prova desportiva por um ideal que era meu e nunca não aceitava de forma nenhuma que o meu ideal de esporte pudesse mexer com a vida das outras pessoas. E naquele momento eu tinha pessoas no hospital gravemente feridas à conta da minha brincadeira, do meu desafio de eu querer fazer provas. E isto mexeu muito comigo e eu senti-me completamente arrasada. É claro, embora me envergonhe, eu tenho que vos dizer que o meu primeiro pensamento foi aquele pensamento egoísta de dizer assim, pronto, vou desistir outra vez, nunca mais vou conseguir terminar o Dakar. Mas logo a seguir, eu fui mais racional e fiquei com aquela sensação de não saber sequer o que é que havia de pensar, o que é que havia de sentir, o que é que devia fazer. Senti-me completamente perdida. E nesse momento telefonei para Lisboa e falei com alguém e fiz exatamente a pergunta, o que é que eu faço? Eu não tinha nada, não tinha a moto e levava um saco de cama preso na moto porque naquele dia era a etapa maratona, mas não tinha ferramentas, não tinha peças, não tinha tenda, não tinha saco de cama, não tinha nada, absolutamente nada. E claro, o que é que era lógico? Era vir para casa. Mas naquele telefonei-me perguntei à pessoa que falou comigo o que é que eu faço. E a pessoa acho que teve um momento de inspiração e respondeu-me assim, olha, Lisbeth, eu não sei, mas só sei que a última coisa que o Zé Ribeiro quer é que Lisbeth desista por causa dele. E estas palavras fizeram muito sentido na minha cabeça e eu tomei uma decisão muito firme. Ok, vou desistir, é certo. Era evidente que eu ia desistir porque não tinha condições de fazer o ralde até o fim porque eu não tinha absolutamente nada para me manter em prova. Mas vou desistir no momento em que ir para o chão e não me consegui levantar mais porque o Zé Ribeiro merece toda a minha consideração e por ele eu vou até os meus limites. Vou-vos contar. Caí 300 mil vezes. 300 mil vezes me levantei. Parti-me toda. Toda. Vou-vos contar. Esta perna para levantar na... Quando eu levantava a perna para montar a moto tinha feito uma lesão na varia estava muito vagarinho e ficava toda a gente a olhar para mim à espera que eu caísse antes de montar. Numa das noites caí, fiz uma fratura, fraturei três ossos no metatarso e portanto passei a levantar mais cedo uma hora para conseguir calçar a bota todas as manhãs. Fraturei duas costelas mesmo ao limite do osso deslocar e este braço eu pegava nele para ele ir lá ao volante porque ele sozinho já não ia. Mas que raio! Consegui chegar ao fim. O jornalista que estava a fazer a cobertura da prova quando se deu o acidente deu a notícia e disse Elizabeth vai desistir quando chegar ao dia de descanso a Elizabeth não desistiu e nunca mais ninguém se lembrou que a Elizabeth estava em prova. Foi uma prova extremamente difícil para mim como vocês devem calcular. Eu dormia muito pouquinho porque quando chegava ao campamento não tinha nada tinha equipos e ferramentas emprestadas peças emprestadas não tinha nada para conseguir sobreviver naquele ambiente. Durante o dia o cansaço era imenso eu costumo dizer a brincar que se o vento superasse mais forte me empurrava em terminadas direções eu ia porque de facto estava completamente arranzada de cansaço mas continuei 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 e cheguei ao fim e realizei o meu sonho e fiz aquilo que eu queria fazer que era terminar o Dakar de Mota e portanto com isto tudo o que é que eu vos quero dizer quais são as mensagens que eu vos quero dar primeiro nós somos muito mais fortes do que aquilo que pensamos somos as nossas capacidades não têm limites desde que a gente aposta em nós desde que a gente acredita em nós os nossos objetivos são muito fortes são eles que nos movem que nos fazem ir muito longe e isso é extremamente importante todos os sonhos se realizam sejam eles quais forem mesmo os mais difíceis desde que a gente queira e por isso eu escolhi esta foto para vos dizer que de facto não há grandes projetos na nossa vida que a gente tenha que enfrentar que não tenham grandes adversidades que não tenham grandes constrangimentos que não tenham grandes obstáculos mas os obstáculos e as dificuldades servem para quê? para porar a prova as nossas capacidades para a gente conseguir ultrapassá-los para se fazer melhor cada vez para sermos cada vez mais aptos e tudo se consegue fazer todos os sonhos se realizam como eu vos disse e por isso antes de eu me ir embora eu não posso ir embora sem vos transmitir aquilo que eu aprendi ao longo destes anos que é aquilo que eu chamo a fórmula de sucesso vocês perceberam que eu consegui fazer uma coisa extremamente difícil foi fazer o Dakar de Mota uma coisa que poucos homens que têm muito mais físico do que as mulheres têm em termos musculares nem todos conseguiram fazer eu consegui fazer não tinha uma boa base comecei a andar de moto muito tarde se calhar não tinha uma boa técnica mas eu consegui fazer e por isso ao longo destes anos todos eu aprendi qual é o método que nós podemos ter para ter sucesso nas nossas vidas seja ele no que for não tem que ser no desporto seja em qual área que vocês quiserem e portanto se vocês perceberam aqui pela minha conversa qual é que vocês acham que vai ser o primeiro passo aquele pontapé de saída para realizar um grande projeto antes de acreditar tens de acreditar em que? mas se tu vais acreditar em qualquer coisa eu estou de acordo contigo mas o que é que te faz acreditar? é sonhar exatamente é o primeiro passo sem dúvida é nós começarmos por sonhar um sonho grande ambicioso porque se for uma coisinha pequenina fácil de realizar qualquer coisa qualquer pessoa realiza então nem sequer tem o estatuto de sonho tem que ser um sonho difícil grandioso ambicioso aí sim é um sonho esse é o primeiro passo e depois logo assim se nós temos um sonho que queremos realizar nós temos que transformar este sonho em que? em algo para o qual a gente possa trabalhar que a gente possa concretizar é ou não é? portanto temos torná-lo num objetivo eu falei-vos aqui várias vezes no meu objetivo meu objetivo era chegar ao final do Dakar era provar a toda a gente que era capaz de fazer essa era a minha meta e foi para isso que eu trabalhei aqueles anos todos e quando nós temos um objetivo muito definido os objetivos são fantásticos porque eles orientam-nos não deixam que a gente se perca a gente vai muito bem orientados não vou falar mais sobre isso para a gente não perder muito mais tempo para vocês porem as vossas perguntas portanto sonhamos encontramos o nosso objetivo para o qual queremos trabalhar e depois como disse aqui a vossa colega temos que acima de tudo acreditar quando nós acreditamos isso é a única coisa que eu não percebo explicar muito bem como é que a gente acredita porque isto é uma força estranha que vem cá do interior do nosso ser e que nos impulsiona de uma tal forma que nos engana que nos passa rasteiras que nos empurra para nós irmos na direção que queremos ir é uma força fantástica nós conseguimos coisas fabulosas quando nós acreditamos no nosso sonho e acreditamos que somos capazes de o realizar e portanto o último e agora eu peço desculpa se vos vou desiludir mas este se calhar é um dos pontos tão importante ou ainda mais que os outros todos o que é que vocês acham que nós temos que fazer? Trabalhar exatamente é isso trabalhar muito e bem há bocadinho disso durante muitos anos não tive um fim de semana não tinha um sábado um domingo um feriado férias eu trabalhava todos os dias todos os dias sem descanso lembro do meu marido porque está lá em casa mas toda a gente tem um domingo para descansar pois mas quando a gente quer fazer qualquer coisa que é dura e que é difícil nós temos que nos dedicar a nos empenhar mas não é só trabalhar em quantidade é trabalhar com muita qualidade e vocês perguntam assim então o que é isso trabalhar com qualidade? é fazer bem quando a gente faz o melhor que pode já estamos a trabalhar em qualidade e depois de termos feito o melhor possível a gente volta mais tarde e perguntar nós próprios será que fiz o melhor que podia ou ainda posso melhorar? e muitas vezes vamos descobrir que ainda podemos melhorar ainda mais estão a ver? portanto com a minha história eu só gostava de dar esta fórmula entre aspas para vocês utilizarem na vossa vida no vosso dia a dia dizendo que todos os projetos se realizam sejam eles quais forem desde que a pessoa queira desde que a gente acredite no nosso sonho desde que a gente desempenhe e que trabalho para ele mesmo as coisas que parecem impossíveis não há impossíveis o impossível está sempre na boca dos outros não na nossa eu queria em primeiro lugar agradecer a Elisabeth o voltar a esta casa que é dela e agradecer a lição que me deu de vida queria cumprimentar os que vêm de Vila Nova da Barquinha quem são? os que vêm de Iamarães já os ouvia fazer perguntas e os que vêm da Madeira da Ponta do Sol sejam bem-vindos qual foi a ideia destes encontros com os melhores de todos nós que é o caso também de Elisabeth foi vocês poderem contactar com não apenas os campeões ela é uma campeã mas com as pessoas que estão por trás dos campeões das campeãs que é mais importante o que impressionou vocês ouviram com atenção e não digam que não tiveram fascinadas e fascinados com o que foi dito aqui eu já tinha ouvido num encontro a dois mas conseguindo a fascinar mais do que nessa ocasião porque o que impressiona não é só o Elisabeth explicar como é que foi progredindo com triunfos com quedas com insatisfações com desistências mas foi indo mais longe porque é que foi mais longe e porque é que chegou onde chegou o que impressiona mais é ela contar-vos em voz alta o que foi sentindo momento a momento porque é o que vocês já sentem e vão sentir na vossa vida ao longo de toda a vida direm-me ah mas nós não andamos de moto nós não concorremos de moto ah nós não concorremos de camião nós não fazemos Paris da Acar fazem os vossos pequenos Paris da Acar todos os dias é um ponto é um teste é uma questão com amigos ou com a família é um projeto de vida é um sonho é o que querem fazer mais tarde na vossa profissão onde querem viver com as limitações que têm cada um tem as suas no caso Elizabeth era o físico eu não acho que não seja como é que é o físico uma limitação não dá para entender mas a grande lição deste encontro de hoje é vocês olharem para vocês próprios primeiro não se esquecerem não dá para esquecer uma experiência destas eu quando tinha a vossa idade nunca ninguém me convidou para ir à presença da república ouvir uma campeoníssima não tive essa hipótese bem gostava de ter tido mas não tive não havia disso eu não tinha a vossa idade a oportunidade única de a conhecer mas conhecerem sobretudo um percurso de vida e como foi difícil o percurso de vida e como teve acasos ela começou a querer fazer o que fez por um conjunto de circunstâncias que podiam não ter acontecido exatamente e depois como é que se entusiasmou e como é que não desistiu e não desistiu porque ia tendo sucessos mas também não desistiu porque ia tendo quem achasse que ela nunca teria sucesso isso acontece com vocês também alguém que vos diz tu não chegaste lá tu não és capaz de marcar este gol num jogo de futebol tu não és capaz de fazer isto e tal tu não vais ver eu vou ter que ser nem que mais não seja só para te chatear só para poder mostrar que sou capaz disso não me apetece nada mas vou ser capaz só para vos chatear e isto que ela explicou de uma forma muito simples muito clara muito sincera é uma lição de vida serve para a vossa vida não é só não se esquecerem deste encontro é mais tarde num desânimo numa desilusão numa derrota como numa vitória nos problemas vão ter ao longo da vida se lembrarem eu lembro-me quando era muito novo daquela muito importante aquela maluca que decidiu fazer o parque da casa doida completamente doida a minha pergunta é a seguinte ainda tenho o mesmo marido tenho eu estava todo o tempo a pensar e no meio da história ele aguentou esta aventura toda motos caminhões e tal também é um herói a mulher dela bom mas isto para dizer que vocês lembram-se e aquela louca contou-me que ela reagiu assim ela foi toda partida e chegou ao fim chegou toda partida portanto porque é que eu não é de ficar todo partida e não é de tentar chegar ao fim ela chegou porque é que eu não posso e tudo aquilo que ela nos contou foi um bocadinho a ideia deste encontro tem havido encontros diferentes eu admito com os desportistas tem sido eu não queria dizer tem tido mais sucesso porque não é verdade tem tido todo sucesso mas é mais fácil talvez compreender e haver este tipo de diálogo mas houve com escritores que explicaram porque é que umas vezes escreviam outras vezes não escreviam porque é que saía bem depois não saía bem porque é que saía melhor porque acaso do mundo é que fizeram o que fizeram viajaram por onde viajaram e se houveram histórias contaram com os cientistas porque é que descobriram o que descobriram o que é que houve agora em comum houve sempre o que aqui Elizabeth explicou todos sonharam todos não uma vez mas várias vezes segundo todos definiram objetivos que foram muito diferentes o cientista concentrou a vida toda a investigar uma coisinha pequenina pequenina chegou lá ou o escritor que ia tendo objetivos em termos do que gostava transmitir ou os desportistas e depois o acreditar todos acreditaram ainda talvez aqueles que apesar de tudo tivessem mais altos e baixos porventura os escritores porque é uma maneira de acreditar diferente diferente do acreditar em termos da competição ou até da competição na investigação científica na descoberta científica e depois de acreditar todos tiveram que trabalhar imenso esta ideia de que há gênios que de repente recebem tudo feito isso não há há gênios há gênios mas o ser gênio dá muito trabalho e portanto e o trabalhar é essencial é evidente que uma coisa é trabalhar quando se acredita se sonha e se está a fazer o que se quer outras vezes é trabalhar quando isso não acontece e aqui foi um grande testemunho eu ia perguntar porque eu também tenho que fazer uma pergunta e agora e agora porque nós parámos no outro dia a conversa quando ainda estava a Elizabeth à volta de uns sonhos e agora qual é o próximo sonho eu ponderei depois de ter chegado ao final do Rally e ter conseguido ganhar a categoria camião ponderei se de facto estava na altura de parar de competir e fui para casa predisposta também porque tinha deixado de ter financiamento para correr disposta a aceitar que o fim tinha chegado e não conseguia e dei comigo mais uma vez a tentar bater as portas todas para conseguir arranjar verba para voltar a correr e no fundo continuar com este projeto de ser um exemplo para as outras mulheres e exemplo de uma atividade que é difícil mas que pode estar ao nosso alcance devo dizer que tive quase a conseguir ir ao próximo Africa Race mas depois as coisas não se concretizaram e ficaram um bocadinho adiadas para o ano pode ser que para o ano eu consiga voltar temos de arranjar a maneira dela ir porque estava quase para ir este ano mas já era tarde não tenho tudo preparei tudo mas depois quando chegou a altura aquela altura crítica do pagamento mas o pagamento acabou por não chegar bom vamos aqui dar uma grande salva de palmas muito obrigado obrigado Obrigada.